Então vamos ver se eles tem algo muito bem montado com esse jogo. Tem que ter esse kit, então começa agora os Pixie Buns de Kabum contra o Rainbow Seven. O primeiro bun, já vai mostrando aí conhecimento, é realmente no Brawn, lembrando, o principal campeão do Gantix. Vamos ver então o que ele traz por aqui, né? O Gantix que tem no seu histórico o Alistar como seu principal suporte, mas acho que nos últimos dois anos é Brawn atrás de Brawn, atrás de Brawn, constantemente. E aqui o bun de Rakan também. A Zaya Rakan tá muito forte, a Zaya está como uma das principais atiradoras do Meta. Muitos times estão utilizando como flex e você tira do Rakan, você meio que tira a Zaya porque ela não aparece muito sozinha não, aparece como dupla. Enquanto isso, né, então teremos o último bun agora da Kabum nessa primeira fase de Buns. Tá ali o Hiro treinador conversando com seus jogadores, né? Tentando criar, olha só, o Nocturne agora retirado, interessante. Tentar evitar já um pouco esse caso, a equipe da Rainbow Seven de novo pega Camila e Galho, né? É interessante que o próprio Ranger já jogou de Nocturne, né? Poderia utilizar pra esse jogo, tentar botar esse ritmo aí do Nocturne. Enquanto o Swain é o último bun, o Swain que é um dos flex mais interessantes no momento, que faz aí uma rota inferior e um meio muito forte. Olha, Lucian sendo cogitado e já tá fechado, então Lucian garantido será o atirador nas mãos do Titã e é um ponto interessante porque você também tira um dos principais campeões do 8-Rotos. Vamos ver se você vai deixar passar a Morgana. Lucian e Morgana tem sido uma das principais duplas do 8.12 e pode ser agora também no 13. Ela tá muito forte, habilita demais também o Lucian e permite que o Lucian apareça não só na rota inferior, mas também em outras posições. A Morgana mesmo pode ser flexada, o Lucian pode ser flexada, fica um draft muito versátil com esses dois campeões. E olha, já garante a Camila, a equipe da Rainbow Seven, perigoso pro time brasileiro porque a McAfee, que como a gente sempre comenta, vai em qualquer posição, está forte. Tanto no meta, digamos, diferente, com escolhas diferentes, quanto no standard, aquele meta mais comum, de topo, meio, self, tirador, de ofício, etc. Ah, deixa eu ser que foi e não passou. Não passou a Morgana, eles acabam garantindo pra eles, então. E com um combo forte também, que é a Morgana com a Camille. Alguém quer fazer a iniciação. A Morgana não vai permitir que a Camille faça esse start de uma forma mais livre, mais tranquila. E vamos ver, então, como que Kabum responde. Tankente é uma das grandes respostas contra a Morgana, porque, né, se ela acertar uma ligação, você consegue engolir o seu alvo e sair correndo. Enquanto isso, eles voltam no momento do Sejone e Zoe. Tá aí, então, Sejone e Zoe garantidas para a equipe brasileira da Kabum. Então, seja por queja, então, selva e meio garantizando. Assim, ninguém tá escondendo nada. E agora Yasso. Olha só, Yasso aparecendo, então, pra equipe da Rainbow Seven. Esse sim. Pode ser atirador, ou melhor, na rota inferior, pode ir na rota do meio. Ah, Camille também. A Morgana pode ir na rota do meio ainda. Perfeito. Tem muita coisa. O draft do Rainbow Seven não mostrou nada. Você falou bem. Enquanto a Kabum mostrou todas as suas posições, basicamente, a não ser que você faça um louco, como Sejone e suporte e um Bruiser com ela, você tá mostrando aqui onde vai cada um. Enquanto o Rainbow Seven, você tem a essência, mas, na prática, eles podem mudar tudo. E vamos ver se a Kabum vai banir o Ornn, que seria alguém pra ir na rota do topo, que habilitaria com muito mais facilidade esse Yasso. Olha, por enquanto, na segunda fase de Buscannon e Trundle retirados, então, campeão que geralmente aparece mais na rota superior, enquanto que outro caçador, né, no caso, claro, o Trundle. Enquanto isso, Fiddlesticks também tirado, esse suporte, né. Suporte fortíssimo. E lembrando do Trundle, que é um dos combos mais fáceis pro Yasso. O Pilar habilita o ultimate do Yasso. Knockback habilita. É um gank muito, muito tranquilo na rota do meio, e tá aí o Ornn banido pela Kabum. Perfeito. O Ornn banido, então, pra evitar, né, uma das grandes forças, como já havia comentado, esse kit pra iniciação do Yasso. E é um ponto, né, se você quiser botar a Morgana no meio, você ainda pode pegar o All-Star pro Yasso. Tem muita coisa, realmente, que pode ser feita. Rainbow Seven, agora que tá pensando em sua escolha, o Varos, que é um atirador que tava aparecendo já no patch passado, ele consegue acelerar bastante o jogo. E tem uma rota inferior que empurra muito, ainda mais se for junto com a Morgana. É, praticamente, aqui já denuncia. A Mendes, que poderia ainda ter Camilla e Selva. A Camilla ainda pode ser Selva e ter outra pessoa no topo, mas acho que Yasso meio, Varos na rota inferior, realmente, com a Camilla aí entre topo e Selva. É, só digo, né, que poderia ter mais um campeão pra ajudar o Yasso, pra forçar o ultimate, né. É, no topo você tem o Malphite. O Malphite é o que eu pensei, realmente, né. Ó, e All-Star agora é pego, hein, inclusive. Tá aí, All-Star pego pela equipe da Kabum. Aí o patch-tap é evitar aí, que ainda, como falamos, poderia ser Morgana meio Yasso, só que com Varos, né. E outra, All-Star com a Morgana, o All-Star vai fazer o quê? Não muita coisa. É muito difícil, pelo menos na rota em si é muito difícil. Ó, tudo bem que você pode contar com o deslize adversário, ele não tá com o escudo negro, trabalhar no timing, mas tem que ser muito delicado esse timing em específico pra conseguir utilizá-lo. E agora, Doutor Mundo aparecendo por último, lembrando, com a mudança do Atrox, deu uma liberada na escolha do mundo. Porque o Atrox era um counter muito forte e muito pesado em cima dele, no topo. Exato, né, liberou de fato. Por enquanto não apareceu o novo Atrox aqui, o Rich Rivals, né, com a edição, dessa vez, aqui no Brasil, né, mas claro, com CLS e LNN. Enquanto isso, dois segundinhos e Darius aparece. Interessante, campeão que tá muito, muito forte e finalmente dá as caras. Olha, a Rainbow Seven vem com uma composição que pode acelerar muito e ainda assim escalar bem. O que acontece? Você tem um Darius e um Yasuo. O Darius é quem vai habilitar o early game dessa equipe. São quatro carregadores e um suporte. Cinco até, se você considerar que a Morgana pode fazer uma build de zonas e AP. Então a Rainbow Seven vem com uma composição que tem um snowball fortíssimo, que a Camille vai acabar habilitando o Yasuo, então ela pode jogar pra cima, lembrando, com atordoamento, a Pelito, o ultimate dele. O Varus e o Darius é um time que pode te derivar constantemente, acelerar muito o jogo se eles abrirem uma vantagem. Eu tava puxando os dados do Lucien do White Lotus, na carreira, né, 201 partidas no total, e ele tem no momento, é o principal campeão dele, 32 jogos, 24 vitórias e apenas 8 derrotas. Tudo bem, muitos desses números vêm da sua região, onde eles são sempre dominantes, são campeões desde que existem, né, então acaba ajudando, inflando muitos números, mas ainda assim, números ótimos, né, 75% de taxa de vitória. E ele vai saber muito bem como enfrentar o Lucien do Titã, vai saber utilizar do seu adversário, como botar esse tipo de pressão, como tentar aproveitar um pouco melhor a rota, e como que ele vai tentar encaixar principalmente esse Varus dele, né, como que ele vai conseguir pressionar, como que ele vai conseguir achar as brechas e os gaps pra conseguir, pra realmente criar uma vantagem pra sua equipe, e a gente vai ficar de olho na Kabum, direitinho, em como que eles se defendem, como que eles esperam o seu tempo, porque eles vão precisar de um pouquinho de tempo sim, mas não pode ficar parado. Já que você falou do Varus, o Varus, então, do White Lotus, tá 12-2. Por enquanto, na carreira aí, realmente, 85% de taxa de vitória. Vamos pro jogo, então, começa a partida. É Brasil na telinha, é Kabum agora buscando a primeira vitória do CBLOL. Bom, então, Kabum, o que faz com esse jogo? Titã em seu Lucian, tentando encaixar um pouco mais. Titã que, aliás, faz a estreia de seu Lucian no competitivo. Olha só, então, realmente, aí, um campeão totalmente fora da zona de conforto, né? Esperamos que tenha... Sucesso. Sucesso e muito treino, também, nesse campeão. Ele que vai ter a responsabilidade, o DPS do time é ele. Esse é um jogo pra ele jogar, pra ele fazer acontecer. É porque o Jinkedo, com as suas oi, trabalha muito mais no poke. Ele que pode snowballar, ele que pode criar o ritmo da partida, com toda a certeza. Ele que pode tentar acelerar ao máximo esse jogo. Enquanto isso, né, o Drow aí na rota superior, apenas esperando, não quer avançar nada. E o Heavy vai ficar aqui, né, fazendo aí essa skin incrível, melhor skin do League of Legends. É, a única skin que o Alistar tem, né? Não, o Alistar, como em Alistar, eu sei, ele tem 11. Ah, é? Se não me falo a memória, o campeão tem mais... Você usa alguma outra além dessa? Não. Bom, quanto isso, o Odd e o Gantz fazem a invasão, utilizam a lente, né, com a iniciação do Odd. Vão reparar que ainda estão sendo vistos o vermelho. Em contrapartida, a Kabum vai devolver a invasão, né? Tá aí o Ranger e os Antins pra roubar o vermelho. Porque a diferença, né, é que vai ser um pouco mais veloz, de repente, a Cerro do Odd. É, interessante as escolhas também aqui de Enquedo, indo com o Eletrocutar na Zoe, que não é a escolha mais comum. Você tem um Aere aí com 70% dos jogos de Zoe e o Eletrocutar aparecendo aí em 17% deles. Mas é uma escolha que te dá o burst. Se você fizer a build de perdição de elite no terceiro item, você vai explodir quem você pegar. Você não tem aquele poke tão forte no entanto, né, tão constante. Em tese, então, isso que seria ideal, não ficar muito atrás, então, já que tá apostando mais... É pra esdobar lá. É pra realmente ter essa vantagem, porque se ficar fraco aí não vai conseguir pokear tão forte. Enquanto isso, né, a gente já vê pressão contra o Titã aqui. Gendix, né, com a sua Morgana, sempre dando cobertura. Morgana é uma campeã muito traiçoeira. Porque se você quer em uma ligação das trevas e o Eletrocutar estiver bem posicionado, dá até pra eliminar o atirador adversário. E a diferença de alcance é enorme. É Lucian e Alistar contra Varus e Morgana. E Morgana. É, mas o detalhe no Varus, que tem duas habilidades de poke, tem um alcance natural maior e ainda tem a segurança de uma Morgana do seu lado. Porque mesmo que tenha uma iniciação do Alistar, escudo negro protege o atirador e aí vira todo o dano em cima do Alistar, que antes do level 6 é um alvo relativamente frágil. E aí, olha, Gendix tá aí. Acertou o Titã, já pressionou. Tá nível 1 ainda. Eles ainda estão nível 1. 3 de farm contra 15. Tudo bem, tem uma onda enorme. Mas o poke continua. Olha, esse kit, por mais que tenha uma onda enorme, não consegue empatar de forma alguma já essa diferenciação aí no farm. Então só mostra essa pressão que o White Lost e Gendix já estão colocando. E não tem como recuperar muito bem, porque o Ranger tá isolado da parte superior do mapa, já que a Camille que está pressionando a parte inferior, eles não conseguiram o controle dessa seção da sua selva, mas o Ranger agora quer fazer alguma coisa no meio pra ver se pega o Ceia. Exato, né? Já tem ali seu kit completo de skills, então tem mobilidade, tem o W já pra ativar uma forma da passiva, enquanto isso o E também pra dar atordoamento, mas não adianta nada. Passa por aqui, é visto e revelado. Tudo bem que o Odd voltou pra base, tá level 3. O Ranger vai roubar a Comina Maior, no mínimo. É interessante que o Ceia pegando Yasuo em cima de Zoe e te vê muito esse matchup, e a Zoe tende a levar um pouco da melhor, mas ainda assim, matchup relativamente equilibrado. Vamos ver como que se sai agora o Jin Kedo, que não apareceu tanto assim na última partida, tem que aparecer mais. Com certeza, né? Enquanto isso aqui, utilizou ali o DLP, vai agora sofrer a tempestade Yasuo, mas nada crítico. E elas formaram mais debaixo da Togia. Rieve perdeu bastante vida, 300 de HP no momento, ele tem uma poção. Já está tomando uma, na verdade, aliás, está tomando duas, repare. Agora terminou uma, vai ter a outra e ele tem uma guardada também. Então, tem bastante sustento ainda e bastante formas de recuperar a sua vida. O Titan que voltou base pra mais uma lâmina de Doran, pra ter o HP e o Regen pra ficar na rota. Ele percebe que ele precisava desse timing e tinha que abusar cedo. Se esperasse demais, White Lotus conseguiria dar o match e voltar com um item maior. E olha agora, é dive, ótima jogada do Gheve, Force Blood, ele ainda pode ser eliminado. O Gentes consegue ainda sobreviver, mas o Force Blood nas mãos do Titan. Consegue uma virada, boa rotação do Ranger pra fazer a jogada acontecer, garantir algum tipo de vantagem. Mas, ainda assim, a rota inferior do Enable 7 vai voltar a tempo de manter o ritmo a seu favor. Com certeza, mas assim, já que, pelo menos, Force Blood nas mãos do atirador e o White Lotus não conseguiu também um abate. Então, acabou sendo eliminado, ficou com uma assistência ok, mas claro que os recursos maiores para o Titan, né? É, volta pelo menos agora, pode voltar daqui a pouco, na verdade, com item a mais. É que, é aquela coisa que a gente comentou, o Lucian, como ele gastou esse teleporte pra pegar o seu nome de Doran, ele precisava fazer alguma coisa acontecer. Porque agora o White Lotus já está de volta, tá na frente no farm e vamos lembrar que o Titan vai ter que voltar atrás do Tempo. Olha o Odd, enquanto isso, ataca, atordoamento na sequência. Sai agora o atordoamento, mas tinha o Pinstoro pro azar da Kabum. Boa pressão do Riev, é o que ele tem que fazer. Você sair com o Ranger, disputar o Hill, segurou a Quamina ainda por cima e consegue forçar o Flash do Odd. Brigar um pouco mais, fazer o jogo rodar, ser mais ativo nessa partida, realmente. Tem que procurar mais coisas. Interessante que, apesar do Ranger ter gastado o Flash nesse último gank, o White Lotus também gastou. Então, quando pegar o level 6, pela mobilidade que já tem essa Júnior QQ, ou até mesmo um teleporte do mundo, pode buscar algo a mais aqui a Kabum na rota inferior. O ponto importante é que o Riev ainda tem o Flash. Então, se a Morgana errar o Escudo Negro, tipo num lance assim, ou simplesmente você pegar ele de surpresa da névoa, você consegue acertar ele, combar o White Lotus, combate o próprio Gantix e conseguir mais um abate. Aí ele inicia e a Sejone só vem no prosseguimento da luta pra finalizar e causar mais controle de grupo. Até dá pra deixar o abate pro Titan. Dá pra tentar todo o controle do mundo em cima dele, com certeza. É, tá porque o mundo tá pra cabum, né? É, o mundo tá lá em cima, bem tranquilo. Bem, bem tranquilo. Você vê que a diferença não é tão grande, considerando que é um Darius contra ele. Exato, né? Tá aí os 59 e os 54, realmente. Ainda nada muito perigoso. A gente vê aí o carrasco, né? Então ele se corta a cura e aí, o que tem que ter, né? Você tá enfrentando o mundo. O campeão é baseado em regeneração. Lembrando que o mundo tem uma facilidade de farmar de longe. Se você jogar o seu cutelo e eliminar o Minion, volta toda a vida. Então você farmar de graça. É só ser bom. Exato, né? E os antigos, a gente sabe, é um jogador de extrema qualidade. Pega level 6, mesma coisa pro D-Roll. O grande ponto aqui é a Kabum tomar muito cuidado com o Darius, porque todo mundo sabe como funciona a mecânica dos resetes. E Darius é um campeão que se conseguir um ou dois abates e dentro de uma luta conseguir resetar o ultimate, pode ser perigosíssimo pra equipe da Kabum. Ainda mais uma compositor que tem tanta entrada como a Kabum. Você tem aí Mundo, Sejuani, todo mundo vai querer ir pra cima. Tomar cuidado um pouco com os time em suas primeiras team fights pra dar vantagem pra ele. E olha agora, é gank nos antins. Flash defensivo, nossa, no timing perfeito, porque a Camille ia garantir o atordoamento e aí provavelmente poderia ser uma eliminação pra equipe da Rumble 7. E aí também é o sorte do timing, né? Que a Woj não tinha o Flash que gastou naquela jogada do Ranger, que daí, como você comentou, seria atordoamento, seria uma expressão. Ele que tá invadindo. Vamos ver se o Ranger e os antins respondem. Dinquete tá fazendo subir. Exato, briga agora pelo azul. Estão sendo vistos, como falou o Skit. Agora tá subindo a Zoe. Ranger ainda level 5, seria ideal realmente o ultimate. Olha agora, vai adormecer o Darcy. Enquanto isso chega bem o Tinkedo. Ultimate do Yasuo. Ultimate também da Camille. O Regen ainda eliminado. Ele não conseguiu dar atordoamento no Odd antes de morrer. Mas assim garante a eliminação. O C agora tenta virar. Não pegou a tempestade de aço nos antins, que poderia custar mais um abate a favor da Rainbow Seven. Agora na rota inferior, o White Lock seguinte. Exato, pressão agora contra a rota inferior da Kabum. Tenta virar de novo o Titã. Causar o dano ali com seu ataque básico. Mais um ataque. Grita, Titã, garante, eliminação. Consegue a troca, consegue a vantagem no 2 vs 2. Aproveitando aquele timing, aproveitando do vacilo do adversário para conseguir uma troca favorável e mais um abate na mão desse Lucian. Perfeito. Você falou esse kit mais cedo. Ele é a grande fonte de dano da composição. Dois abates, um farm ok, já vai encaminhando justamente o que precisa da composição da Kabum. E no melhor que, tudo bem, o Yasuo pegou um abate naquele lance da selva, mas o Darcy não pegou nada. Está zerado ainda. Ele ficou isolado, fora da teamfight. O que acontece? O que acontece? Jinkedo sobe, acerta a bolinha do Soninho em cima dele. E daí ele tem que recuar, tem que sair da teamfight, tem que sair da troca. No entanto, você vê o setup no último segundo para poder forçar os Antins a resetar. Isso deu tempo para ele, pelo menos, sair vivo dali, para o D-Roll sair vivo dali, enquanto o Seiya teve muito espaço, muito tempo para fazer jogada. E lá embaixo... Foi o Flash, exatamente. Porque ele tinha ainda. E aquela coisa, o Gantix usou errado o Escudo Negro. Ele usou muito cedo, mas ficou no range do Alistar. Quando ele faz isso, ele está permitindo que o Alistar faça entrada nele. Porque o que segura um Alistar é basicamente o Escudo Negro. Tudo bem ter a ligação das trevas, que você pode dar no meio da transição ali, é parar um pouco essa agressividade dele, mas é muito mais difícil de acertar, obviamente. Foi porque o Escudo Negro clicou em cima ou em alguém, enfim, e aí você consegue essa proteção. Mas quando ele está com isso disponível, ele tem que ficar atrás do seu atirador, longe do Alistar, para não dar essa brecha de acontecer. Para a sorte, o Dakaboom deu essa brecha, aconteceu, foi lá, aproveitou, criou o espaço, criou a play e saiu na vantagem. Essa vantagem é que virou a primeira torre também, lá embaixo, importantíssima. E olha, Skit Aralto agora garantido pela Rainbow Seven, ou ainda pode ser pela parede. Como o Skit já comentou, a primeira torre do jogo foi Dakaboom, que dá essa vantagem no ouro, né? Mas claro, vamos ver aí o que a equipe da Rainbow Seven vai fazer com esse Aralto, né? Ainda pode abrir espaços interessantes aí a favor da equipe da LLN. Enquanto isso, invasão agora da Kaboom na selva da Rainbow Seven, tentando ali roubar principalmente a Kwanamna Maior. Nossa, não conseguiu. Ficou realmente nas mãos da marca. E a Rainbow Seven ainda assim tá fazendo um jogo, lembrando, de quatro carregadores. Todo mundo ali tem muito dano. E açudários, Varus, e ainda por cima a Camille. Eu quero ver se o Varus vai fazer ainda build AP, pra alguém ter dano AP pesado. Ele pode fazer build AP, que não tem um DPS tão alto, mas tem um burst muito alto. Ela tem alguma semelhança com a da Karsa? Mais ou menos, é que assim, o ponto da build do Varus é que o ultimate dele, né? É muito forte, é muito burst, realmente. Então funciona de forma relativamente diferente da build da Karsa, mas a ideia das habilidades aparece. Enquanto isso, foco agora na torre da rota superior. Tem Aralto para o Odd. Provavelmente o Odd vai usar o Aralto no meio, né? Já tem Aço junto com eles aí na cobertura. White Lords indo pra rota inferior junto com o Darius. Vamos reparar. A gente se perde um pouco na divisão. Tudo bem, White Lords tem TP, mas... Ainda sim, mas a divisão agora é melhor. Eles vão pra rota inferior pegar esse dragão. Mas a Kabum vai conseguir levar a torre do top com isso. Eles têm um domínio da selva, conseguiram avançar um pouco mais com sua visão. Estão na casa do adversário, estão dando muito espaço pro Titã. Lembrando, a condição de vitória, a condição de dano, o maior delas é o Titã, é esse Luce. Eles estão dando espaço pra isso. E a disparada na diferença do farm, 105 a 80. Lembrar que a Kabum tá quase que dando um farm de super caçador pro Titã. É a rota que ele quer, aonde ele quer, ele tá ficando sozinho, tá ganhando XP solo também. Ele tá ficando solo ali, bem avançado. Enquanto o White Lords trabalha muito mais com a equipe. Exato, tá compartilhando experiência, tá compartilhando farm. Até porque é um Darius, Darius precisa de recursos pra fechar logo essa itemização. E é dois na rota superior agora, chega onda de minions, ainda pode roubar o vermelho, né? O Titã, o Zetins faz a cobertura aqui na rota inferior. Então aí agora, o vermelho sendo roubado. Enquanto que no meio, o Diquete segurou tranquilamente o Yas e a Camille. É, eu não ficaria surpreso do Ranger parar de farmar um pouco alguns campos e dar mais farm pro Titã. Possível? Há ouro na tela agora esse kit. Tá aí, 5.800. É disparado o líder no ouro na partida. E vai continuar, é pra continuar assim, continuar nesse ritmo, acelerar ainda mais o ritmo de farm dele. E tentar tirar esses itens o mais rápido possível pra ele ser essa referência acima, na frente da Rainbow Seven. Pra ter ideia, ele tem quase um K a mais do que o jogador que tem segundo em recurso, que é o Seiya com 5.000. E sem agora arredondando, né? Enquanto que tem 5.900. O Tita. O maior perigo pro Titã nesse jogo será a diferença realmente de engage. Até onde que vai ser seguro a Camille daivar em cima dele e permitir um ultimate do Yasuo, o all-in de uma Camille e de um Yasuo pra cima dele. Vai ter que tomar muito cuidado realmente com o seu posicionamento. Cercado. E quando o posicionamento, olha a rota inferior. Cercado. Seiya tá chegando a listar. Já parou uma das suas mobilidades. Ele ainda tenta sair atordoamento. Ultimate, mas errou! Ultimate! Enquanto isso, o Seiya vai sofrer o segundo controle de grupo. Ele tenta caitar. Consegue Seiya purificar. Mas olha o Dinkedo! O Lacei garante eliminação! Gastou o flash purificar pra dar uma bate pro Dinkedo? Tá ótimo, Seiya. Bela jogada por sua parte. Enquanto isso, o Rainbow Seven agora vai tentar levar a torre do meio. Não consegue. Cabum se defende. Não fiz as contas. Uma boa rotação e uma boa jogada. Exato. Porque é um arauto que acaba sendo rival. Tudo bem. A torre tá práticamente destruída, mas não está. Então o ouro, nas mãos da Rainbow Seven, ainda não contabiliza. Então, por enquanto, uma boa defesa aí da Cabum. Cabum agora veio pra rota superior também. Um pouco mais de farm pro Titã. Vai se encaminhando bem nessa jogada. Vai se encaminhando bem na partida de, pelo menos, estar jogando em sua condição de vitória. E de estar conseguindo dar os recursos necessários pra quem precisa ter. O Jiquedo aparecendo também, é importante. Que sentimos falta dele na primeira partida do dia, né? Da Cabum. Enquanto isso, né? Essa já vem mais presente. Participou agora dessa eliminação contra o Yasuo. É isso aí. Tem que rotacionar. Tem que buscar o jogo. Ainda tô sentindo ele um pouco tímido. Frega uma zoa e poderia ter saído um pouco mais pro mapa do que saiu até agora. Skit, olha só o Odd. Já utilizou o E. Ultimate agora da Camila. Situação perigosíssima. Titã ainda tenta ganhar tempo. O Ranger tá chegando. O Teleport, ainda assim, neutralizado. O Odd consegue sair vivo. Mas quem pode pagar a conta é o D-Roll. Mas, ainda assim, o D-Roll também consegue sair. Consegue. Um abate importantíssimo. Que tinha muita coisa guardada também o Titã. Tava um tempinho aí farmando. Tinha resetado já. E acabou entregando abate importante pro outro lado. Enquanto isso, no meio, o Rainbow Seven procurando essa torre de Enquedo. Que, até há momentos, defendendo ele sozinho. Exato. É uma torre que tá, como a gente comentou, já bastante danificada. Por conta também do Aralto. Mas ele tá ali no seu poke o tempo inteiro. Tá com o buff do azul. Então tá segurando, de fato, a rota. E presta atenção no minimapa. A visão da Rainbow Seven nesse momento. O controle do rio. O controle da zona onde o Titã estava farmando até há pouco tempo. Ele tava farmando já pela terceira... Segunda ou terceira vez a rota do topo. O que eles fizeram? Eles dominaram a saída de sua selva, a entrada da selva adversária e o rio. Tiraram a visão do Lucian. E mesmo ele só formando até a entrada do rio, pra uma camille só o suficiente. Vamos ver agora que o próximo dragão é a montanha. E o Lucian girou o mapa de novo. Se eles também não vão girar a visão deles. Interessante. Skatecute roll fast. Agora a Força da Trindade. Então pode impactar ainda mais agora com o seu Darius. O Ranger aqui esperando. Tá ali, sentado na moita. Não achou nada ainda por enquanto. Até porque seus campos da selva estão todos... Aliás, todos os campos da selva com exceção do Aronguejo na parte superior. Só isso que tá vivo. Pra fazer na selva. Tem pouca coisa mesmo. Do mapa inteiro. E agora o Atlot sensação? Exato. Chega. O Gengis chegou chegando. Garante eliminação do Jinkedo. O Gengis agora ainda tenta ele se repulsionar. Atordou o Alistar. Mas ele está ultado e não tá atacando a Tog. Sob controle. O Dron ainda tentou o puxão. Mas o Gengis garante eliminação. A Tog vai acabar caindo. O Seiya chega agora pro flanco direito. Mas ainda não conseguiu entrar na luta. O Odd ainda tenta segurar. O dano do Jinkedo tá gigantesco. A Tog vai sendo focada agora. Já vai retornando pra base. Equipe da Rumble 7. Quase que o Odd foi pego no Q da Zoe mais uma vez. E a equipe da Kabu acelera o jogo. Passa a marcha e garante duas torres. Bela jogada. Utilizando muito bem a sua composição. Kabu. O dive agora rápido. Eficaz do Ranger do Riave. Pegando dois avos. Levando a torre. E agradecendo que o Dral errou absolutamente tudo nessa troca. Não acertou nada. No puxão. A girada. Não conseguiu ultar. Não conseguiu ultar principalmente. Então deu muito certo. Porque poderia ter dado muito errado se ele reseta na Lista. Exato. Porque daí é aquilo que a gente falou. É Darius. É o campeão de reset. Faz parte da mecânica dele. E agora o replay aí. Mas olha. Escudo negro. Usado cedo. Usado em nada. Usou no que esse escudo negro? Pra se defender possivelmente de uma bola de soninho que veio da parede. Mas ainda assim. Foi pego. Foi punido. O Odd não acertou doamento. E daí chega o Darius. Dormindo já pela Zoe. E daí não acertou nada. Não fez nada com o campeão. E com isso a Kabum consegue sair na frente. Perfeito pra Kabum. Porque são duas torres na rota do meia. Já limpou a rota. Mais espaço pra trabalhar. Mais espaço pra invadir a selva. Pra colocar a setina as avançadas. Pra buscar mais eliminações eventualmente. Nossa. Essa ligação aí. É. Tava sentindo saudade. Devemos ficar a ligação pra ver como ele tava. É. Então. Porque o Gav tava indo ali tranquilo. E mirou certinho ali o Gettys. E agora. Dragão da montanha sendo feito a favor da Kabum. Primeiro buff deles. Elementou a partida. Lembrando que a Rainbow Seven fez o primeiro dragão das nuvens. E agora. Dragão da montanha. Dragão importante pra levar objetivos. Olha. Se quiser forçar. Por exemplo. Barão. Ajuda. Forçar. Talvez seja complicado. Mas o bait é forte. Porque Kabum agora tem que ter o controle de visão. Pra eles trabalharem na nevoa. Se não tem visão do outro lado. Eles podem iniciar. Gettys. Meu filho. Enquanto isso. Três jogadores. Ultimate da Camille. Eliminados. Gettys. Tem muito dano do outro lado. Você tem a corta cura. Você tem carrasco. Tem dois membros já. Da Rainbow Seven. E agora. Com essa vantagem. Eles podem tentar forçar o objetivo. Ou pelo menos. Com a vantagem de visão. Que eles estão criando. Olha. Nessa parte superior. Faz muito tempo. Procurar outra coisa. Titan vai pra cima do White Lotus. E olha esse flash. Saiu do ultimate do Varus. Mas ainda assim. O White Lotus recebeu aquela ajudinha. Do seu amigo Gettys. Mas isso que é bom de ver o Titan. Botando pressão. Indo pra cima. Sem medo. Não tá com medo do White Lotus. Lembrando aquela cristana dele. Sim. Não tá com medo de nada. Tá querendo brigar. Tá querendo trocar. E tá procurando o jogo. O que é mais legal de ver. Só foi um pouco perigoso. Porque tudo bem. Que o White Lotus gastou o flash. Mas falando especificamente do Titan. Ele gastou o flash também. Então. Perigoso aí. De repente. Uma luta. Darius. Camille. Asso. Campeões podem tentar chegar. Uma ligação das trevas pegar. De forma objetiva. É. É legal de ver a jogada acontecer. Exato. Mas. Com certeza. Os próximos minutos podem ser bem perigosos. Tem que tomar cuidado. O Varus também vai ter que tomar cuidado. Porque é um campeão imóvel. É dos dois lados. Ele tem o bônus no entanto. Ele tem a Morgana do seu lado. É que a minha preocupação maior é realmente. Titan. Por que será né. Será. Mas tem a Morgana do lado do White House. Realmente facilita a vida dele. De até ser um pouquinho displicente. As vezes com o seu posicionamento. É. Exato. E outra. Se ele morrer. Tem outros três para dar dano. É isso gente. Tem Yasu, Camille e Darius. Mesmo que você perca o atirador. Você tem muito dano ainda para causar. O Yasu ainda está longe do seu pico de poder. Está fechando o Gumi depois. O Darius agora. Assim com a força da trindade. Começa a entrar. O Sterak provavelmente em breve. Então vai ficar mais resistente. Camille também. Vai crescer muito ainda. Essa composição do Rainbow Seven tem muito chão para percorrer. Mas essa eu tenho uma pergunta para vocês Kit. E isso é muito crítico para Kabon caso o jogo se estenda? Ou a Kabon também consegue de alguma forma acompanhar isso? Assim de certa forma você tem. Tudo bem. Você terá grandes tanques. Contra uma composição que é basicamente dano a D. Você tem o Varus ali que vai ter um dano misto. Dano a P aparecendo agora também. Mas aquela coisa... Ele já está fazendo dentro de Nashor, né? Sim, sim. Vai fazer a build de AP. Mas todos ali tem dano verdadeiro. Vai ter na build como passar por defesas. Mesmo com dois grandes tanques. Mas o dano desses campeões específicos, Camille, Darius e Aço, pode passar por eles. Enquanto isso, a equipe da Kabon busca algo, né? Busca realmente aqui mais controle. Invade a selva da Rainbow Seven. Destrói várias centinais de controle. Então acaba realmente ali negando esse controle do mapa para a equipe adversária. E, claro, né? De certa forma, preparando o Barão. Uma luta aqui agora que dá um ou dois abates, principalmente na Camille, pode ser eventualmente a iniciação de Barão da equipe da Kabon. Tem que conseguir levar a Camille à Morgana, por exemplo. Alguém que seria realmente bem chato de você travar a iniciação, de travar o jogo. Estão procurando um pouco mais dessa jogada. Procurando uma armadilha aqui para se fazer. Mas Rainbow Seven vai ter que ter algumas boas e chinelas ainda. Eles vão forçar. Nossa, forçaram. É a Kabon, né? Que tem muito costume de forçar Barões. Então está aí agora iniciado dessa redenção da equipe da Rainbow Seven. Eles tentam acelerar o mais rápido possível. O buff da montanha vai ajudando. O teleporte chegando agora também do Darius. Enquanto isso, a Kabon vai recuar. Olha, forçaram o teleporte do Darius. Mas também teve o teleporte dos Antins. Não conseguiram muito com isso. É só realmente destravar um pouco a parte inferior que o Darius estava colocando pressão. Mas também... Vamos perder a torre do meio, não? O White Lotus não quis nem ir para frente. Mas está aí, ó. 22 minutos e a T1 da rota do meio ainda está em pé. O que trava muito o avanço do Rainbow Seven. É assim que a Kabon está travando muito o seu mapa também. Conseguindo segurar esse posicionamento que eles têm até agora. Sei, eu tentando dar a volta. Mas, amigo, está sendo... É, não. Não foi visto, na verdade, né? Ele que tem ali um pouco da visão. Ele agora, né? Tentou ali também negar um pouco disso. Enquanto isso, lá na rota inferior uma onda de minions avançados. E aquilo que você falou, isso que ele tinha tudo para o Lúcio. Se alguém tem que ir lá farmar, Lúcio. Todo recurso para ele. Até que o Tinkedo está bem parecido. Eles estão até aqui distribuindo praticamente igual entre os dois. Mas vamos ver se mais para frente acaba prejudicando. Se não deram um pouquinho mais de espaço para ele também. Se bem que se não dão para uma Sejuani, ela vai acabar ficando muito atrás. Não consegue nem entrar numa Tinkai. Exato. Ela entra e explode. Aí também não adianta muita coisa, né? Até o momento o Rainbow Seven agora resetou o mapa. Voltou com sentinelas. Já está limpando as sentinelas da Kabum. Aquela na moita que a gente viu o Yasuo em cima há pouco tempo. No Rio vai perdendo algumas. Embora tem ainda dentro do Varão. E olha, vão de novo. Tem visão. Tem visão do Rainbow Seven. Então vai ser iniciado. Olha só, já tomou uma ligação das trevas. Enquanto isso aí, chegando. Odd também. Teleporta na rota do meio do White Lotus. Ele tenta chegar o mais rápido possível. Acabou de fechar seu dente de Nashor. O Guiave já utilizou o ultimate. Olha a iniciação. O Odd é totalmente emburstado. O C tenta se reposicionar. Consegue ser vivo ainda, gastando seu flash. Também presença agora dos Antins. Ele tenta resistir o mais rápido possível. O Dron ainda pode ser eliminado. Até usa o ultimate, mas não adianta nada. White Lotus vai dali para a base. Dumpa o kill nas mãos do Titã. A equipe da Kabum pode roubar o Alvarão. Uma bela teamfight agora da Kabum dando a sua vantagem. Do outro lado, Seiya e Gendix ainda estão vivos. Seiya que vai para o objetivo da torre do meio. Gendix, sai daí. Não quero ver nenhum milagre, nenhum roubo de varão. Dessa vez eu não quero gritar. Enquanto isso, Seiya vai levando T2 na rota do meio. Só o tormentado acabou de ser utilizado. Todo mundo ali fazendo essa linha de frente. Foi para cima o Titã. Vai tentar garantir a eliminação. Gendix, usa a redenção. Cai a T2 no meio. Mas mais importante que tudo, o varão é da Kabum. Seiya conseguiu ainda levar duas torres. Puniu um pouco o time da Kabum. Mas uma bela teamfight. Onde principalmente a iniciação precisa no odd. Eliminando o caçador. E logo em seguida, o D-Roll garante os stacks. Mas ele acaba flechando para fora da teamfight. E é caetado logo em seguida. Olha isso. Exaustão. Não conseguiu fazer nada. Se ele não flechava para fora e mata os antins, ele leva o Titã e leva todo mundo junto. E aí agora o White Lotus que a gente viu na luta. Só que, por mais que, como comentamos, geram mais retornos das habilidades, o dano dele nesse varo já fez. E não é só isso. Ele meio que ficou rendido sozinho. Ele precisa da ajuda da equipe. A Rainbow Seven, quando perdeu o odd, cada um desbandou para um lado. Ninguém ficou junto para tentar uma virada. Eles perceberam que era uma situação complicada. E a Kabum soube kaitar, soube trabalhar em volta disso muito bem. E foi levando um por um. Paciência, né? Faz parte. E no meio de uma luta, apesar de tudo frenético, focar os alvos certos, né? Focaram, garantiram a luta, garantiram o varão. E agora está aí. Espaço para garantir muito mais. Você vê que eles estão trabalhando no max range do Darius. Foi bem engraçado de ver. Tem essa teamfight na exaustão e todo mundo assim longe. Sai daqui. Não chega perto. Você está resetado. Não quero você do outro lado. Mas aqui, agora Kabum vai tentar aproveitar esse varão ao máximo. E olha agora. X1. Yasu contra o mundo. Enquanto isso, o Gray estaria lá porque está rosto também. Pancadaria na rota inferior. Buscou ali alguma coisa. O Yasu não consegue muito confrontar o mundo. Porque o mundo já tem uma resistência ali. Uma armadura interessante. O Yasu, se o mundo ficar parado, o Yasu vai acabar ganhando. Mas o problema é que o mundo vai caetando o Yasu constantemente. Exato. E olha agora. A equipe da Kabum aproveita. Já coloca o inibidor da rota inferior. Em exposição, digamos assim. E vai levar agora. Colocar super minions na partida. Você ia estar procurando objetivo. Ou procurando alguma coisa. Na rota do meio. Ver se conseguia, pelo menos, aproveitar de um erro da Kabum. Levar os Antins. Mas você comentou, né? O Yasu pode até conseguir abater o mundo. Só vai demorar um bocado. E os Antins já estão de vida cheia, né? Com a armadura de Warbog fica muito mais fácil, né? Aí vai ficar uma vida muito simples. Nossa, ele tem 3.825 de vida nesse momento. Fora o Semblante em breve, né? Fora que faltam ainda 3 itens fechados de fato, né? Porque realmente o Semblante vai vir agora. Mas, digo, 3 itens ainda pra finalizar já tá assim. O Semblante é o Maduro de Espinhos e provavelmente o Randuin, né? Pra você, se quiser... Todos têm vida. Vida e defesa física. Que é o que ele precisa pra finalizar essa build. Algo que dê acesso pra vida pra ele. O legal do Semblante é que, assim, ele já faz, de certa forma, natural por conta da regeneração de vida que ele vai ter a mais. E já que tem o White Lods mesmo fazendo AP, também serve como uma linha de frente pra segurar o dano do Varus. Lembrando que o mundo nunca vai precisar de muita defesa mágica, porque ele tem a defesa mágica base no Masoquismo. Então o Semblante é basicamente o que ele precisa em 90% dos jogos. E ali, como a gente falou, ainda tem a passeio pra aumentar ainda mais a regeneração dele, né? O que só ajuda. Olha agora. Tenta ali chegar. A equipe da Kabum. Foco lá na T2. Vão pra cima do White Lods. Acaba zoneando esse Ultimate. O White Lods tenta correr. O Titã grita muito e comemora. Vai pra cima deles, Kabum. Kabum conseguindo agora uma boa jogada. Tá muito isolado do White Lods e a ajuda da equipe tava longe. Kabum aproveita essa brecha e quer mais. Quer muito mais Skit. Quer a base. Já quer garantir também a vitória. Por que não? O Baron vai terminar em 6 segundos. Super Minas também na rota superior. A Kabum aparentemente não vai recuar. Continuindo pra cima. A Jinkeda show. Adormecida. Agora a Camille vai ter iniciação. O Ombocombo junto com o Alistar. O Gantt ainda vai tancando as Togues do Nexus. Acaba sendo eliminado agora. Já cai a primeira Togue. Pode ser o perigoso. Tenta resistir agora. Também o Titã. O C utiliza o cronômetro. Vai ser eliminado. Tem ainda dois jogadores vivos. A Rainbow Seven. Também tem os dois carregadores. A equipe da Kabum. Double Q nas mãos do D-Roll. A Kabum vai recuar. Take embora. Perderam muitos membros agora nesse dive. Na tentativa de finalizar a partida em cima do Nexus. Mas não se encontraram. E Gantt ainda saiu pra cima ainda. Nossa. Adormeceu. Totalmente burstado o Gantt. Luz apagada de volta na base. Morgana foi longe demais agora. O que aconteceu com o Gantt. Pegou fora de posição. Tentando ver se ele pegava alguém da Kabum. Não encontrou ninguém. Kabum. Uma série de jogadas muito boas. Uma poupadinha na base. Mas ainda assim. Que partida agora. Está aí agora no gameplay do Lance. Adormeceu. E olha essa iniciação. É o All-In. Mas aquele All-In. Se o Iaço estivesse do outro lado. Seria lindo. Mas aquela coisa de gosto de duas torres do Nexus. Ainda assim. É um pouco preocupante. E olha no ao vivo agora. Titã neutralizado. Mas o Vod vai caindo na sequência. A equipe da Kabum não para. Vai pra cima. O Zé vem chegando. Utiliza o teammate na sequência. Zantins faz a linha de frente. Chega agora o Ranger também. Utiliza ali agora sua parede de vento. Tenta resistir o mais rápido possível. A equipe da Kabum. Apenas caetando os jogadores da Rainbow Seven. Super Minus chegando no topo. E também chegando na roda inferior. É eliminado agora o mundo. O Zé quase caiu na sequência. Mas tem Anjo Guardião. Vai pra cima agora. São os Reset Estudários. Ainda tem um Dinkedo. Utiliza agora o seu Zona. Tenta ganhar alguns segundinhos. Será que ele sai vivo? Pelo amor de Deus. Dinkedo tenta sair. Enquanto isso o Zé garante mais uma eliminação. Adormecido. Agora também o T-Roll. E no fim das contas. A Kabum perde três jogadores. Kiev, meu filho. Sai daí. Vai cair a segunda Tog do Nexus. O Nexus tá exposto. Ele tá tentando parar. Ele quer parar o time do Rainbow Seven. Os Nexus, os Minions estão ganhando. Mas o Rainbow Seven voltou. Gol, gol, Minions. Gol, gol, gol. Vai pra cima. Mas não tem jeito. Eles vão conseguir segurar. E que momento pra essa teamfight da Rainbow Seven de achar a Kabum um pouquinho fora de posição. Pegar o Titã. Conseguir os abates de Roll. Começou a jogar. Começou a acertar suas habilidades. Pro bem da Kabum, já não tem mais nem torre de Nexus. Não tem inibidor. Em topo e na rota inferior. É o momento pra eles resetarem. Tudo bem. Deu uma teamfight errada. Coloca a visão necessária. Faz o barão e acaba com o jogo. Pra você ver, Skit. Deu uma teamfight errada pra Kabum. E ainda assim. Cai uma torre do Nexus. Eles precisariam de pelo menos mais umas três lutas assim. Pra dar aquela respirada. E aí buscar as coisas. Eles precisam de uma luta em que os inibidores estejam resetados. Então... E começar do mesmo jeito. Eliminando o Titã. Eliminando todo mundo. Eles têm que matar todo mundo. Por exemplo, se eles fizerem uma teamfight dessas. Nesse ponto do jogo. Trinta minutos ainda é muito cedo pra rushar o meio e ganhar. Porque tem muita coisa no caminho. Dependendo de onde tiver a onda de minions, obviamente. Enquanto isso, agora. Dragão do Oceano iniciado pela equipe da Kabum. O Titã vai passar. Não passou pela parede. Agora passou pela parede. Então tá bom. Tava na ponta. Tava longe. Tava lá. Foi quase. Foi quase. Tá aí. O Finstoro teve a sua função ali. Estourar. É. Estourou. Enquanto isso, o Kabum ainda não estourou. Faz tempo já no jogo. Enchou sua primeira vantagem. Mas agora precisa da última. É. Pra conseguir levar e finalizar a partida. E volta o inibidor da rota inferior. Que não é bom pra Kabum. Mas ainda assim já inicia o Barão. Como a gente falou, tem o buff da montanha. Tem sentinela aqui agora. Até daqui da Rainbow Seven. Eles não vão contestar. Os antigos fazem o trabalho de cobertura, né? De proteção. Até porque matar o mundo não é nada fácil. Garantido o Barão agora. Olha, quem garantiu foi o Titã, hein? Rainbow Seven deve estar esperando a próxima teamfight. Não quer um momento de disputar realmente o objetivo. Disputar um Barão. É a teamfight que eles querem. E é o que eles devem procurar. Vamos ver o Kabum. Eles que tem que iniciar. De forma ideal é sempre o time brasileiro iniciando. Vamos lá, Kabum. Vamos lá, Titã aí. Já recolhe isso aí com calma, paciência. Sem forçar. Tem buff do Barão. Tá chegando outra onda de Minions. Minion Canhão tá ali já fazendo o trabalho dele. Olha essa ali teammate do Varus. Acabou aprisionando o Vaz. É um teammate a menos. Mundultado agora também pelo Yasuo. Você ainda conta com o seu anjo guardião. Já gastou purificar. Titã ali, ó. Foi pra cima. Levou a Tog. Vai focar o Inibidor agora. Tenta de todas as formas que agora também utilizando a redenção. Vai escurando aqui o Jinquedo. Pega o Incendiar no W. Importante. De repente precisava finalizar alguém ali no meio da luta. Cai o Inibidor na rota inferior mais uma vez. Super Minions no topo. Chega agora também. Então mais uma onda de Minions na rota do meio. Buff do Barão. Todo mundo fortificado. A equipe da Rainbow Seven se segura no desespero. Ceia, meu filho. Foi pra cima. Ainda assim agora vai sendo pego o Teammate do Odd. Todo foco em cima do Titã. A equipe da Kabum agora joga em torno dele. Já garante eliminação. Até o Rieb afastando o D-Roll pra não ser lutado. Enquanto isso, mais uma ligação nas trevas. Mas pega apenas o Ranger. O D-Roll cai agora. O Ceia também. A Kabum vai garantir a primeira vitória do C-Belon. E que bela vitória, Tom. Tá executando muito bem suas condições de vitória. Achando brechas no time adversário. E conseguindo fazer uma bela partida aqui no Rift Rivals. É, Skit. Tá vendo ali o começo ruim. As equipes do C-Belon, duas derrotas. Mas agora respiraram fundo. Viram os erros. Uma partida realmente muito boa da Kabum. Conseguiu envolver a Rainbow Seven. E, gente, tá falando da Rainbow Seven. É uma equipe fortíssima. É, mas é o que a gente viu comentado. Logo no início da tradição aqui desse jogo. É melhor de um. Muita coisa pode dar errado. É que você perde controle muito rápido nesse meta. Então, a Kabum viu o que deu errado. No primeiro jogo deles. Se recuperaram e falaram. Nós temos um plano pra Ragon Seven. Exato. E o plano funcionou. Garantiu a vitória. Titã é realmente uma partida excelente. Junto com todos os seus companheiros. Vamos para os melhores momentos da partida. Onde foi um jogo que até em abate ficou muito parecido. Quase um empate. Mas a gente viu que na parte tática, realmente a Kabum foi superior. A maior dificuldade da Kabum realmente foi finalizar o jogo. Porque no início foi bom. Conseguiram... Mas sem esquecer. Se não fosse aquele dive, o jogo poderia ter acabado mais certo. É. De resto, acho que foi tudo muito bem redondo. De condições, de lugares, de empate. Onde eles acharam. Aqui não deu tão certo. Mas a gente comentou desde o início. Era o Titã, que era o Alvaro. Era o Titã que precisava dessas vantagens. E, obviamente, você não poderia também dar um snowball pro Darius. Mas o D'Raw ficou muito fora dessa partida. Mas muito fora mesmo. Olha, é raro ver um Darius que não fica poderoso. Que demora 28 minutos pra começar a jogar. Começar a pegar bate. Começar a acertar as habilidades também. Aqui, de novo. Esse lance aí foi magnífico. Aqui não acertou absolutamente nada. Zoneado também muito bem novamente. O time da Kabum soube trabalhar muito bem em volta do Ranger e do Darius pela partida toda. E aí, foi aquele momento que a Kabum aproveitou essa ofensiva. Levou duas torres. Agora é o momento do Barão também. Nossa. Perfeita a iniciação. O Ranger errou o ultimate mais grave. Que foi num alvo parado. Mas fora isso, teve ult. E que ainda morreu esse... E ainda morreu o alvo logo em seguida. Mas fora isso, foram ult incríveis. Realmente fez a diferença. Foi um engage muito inteligente dele com o Rieve. Conseguindo acelerar. Achando as brechas. E aí, foi o momento onde eles deram aquele passinho a mais. Over. Tendo um pouquinho mais de paciente. Over stand que a gente tanto fala. Sim. Realmente não precisava. É aquela coisa, né? Você tá na vantagem. Tá pra finalizar. É uma boa vantagem de ouro também. Eles sabiam que eles tinham uma vantagem de alcance em cima do seu adversário. Como uma composição. Como um engage. E tentaram abusar disso. Claramente eles achavam que dá pra ganhar o jogo. Óbvio. Mas não deu certo porque a Rainbow Seven se defendeu também. E no lance seguinte também fizeram o correto. Deixaram o Titã um pouco mais atrás. Trabalharam o poke do Jinkedo pelo flanco. Enquanto o resto do mundo fazia o zoning pra dar espaço pro Jinkedo. O Titã meio que achar um alvo depois do outro e levar o último adversário. Exato. Então tá aí vitória da Kabum. Finalmente. Então o CBLOL garante essa primeira vitória. Pra dar um alívio também, né? Pra tirar um pouco a pressão da própria...